Fala aí galera do canal Perfume, sou eu aqui de novo, Moisés Maciel, trazendo um perfume super interessante para vocês. Para quem gosta de perfumes muito elegantes, muito sofisticados, gosta de versatilidade, para quem não tem muitos perfumes e quer um perfume muito versátil para usar em várias ocasiões, mas não abre mão de muita qualidade, de um perfume de muita sofisticação, de um cheiro um pouco mais exclusivo, sem ser diferentão, eu encontrei o perfume perfeito para vocês. No vídeo de hoje, resenha completinha do Mont Blanc Starwalker. Fica comigo que depois da vinheta eu vou te explicar. Bom, como sempre, muito obrigado por clicar aqui no meu vídeo, seja muito bem-vindo ao canal. Seja o canal Meu Perfume, a gente fala aqui de perfumaria todo dia, 11h30 da manhã, sempre com foco em perfumaria com bom custo-benefício. Perfumes com preço baixo, mas qualidade alta, com boa performance, com sofisticação. São perfumes que, enfim, agreguem nas coleções de vocês, mas que tem um preço que cabe no bolso. E é exatamente isso que o Mont Blanc Starwalker, a estrela do vídeo de hoje, tem de sobra. Perfume extremamente elegante, de altíssima qualidade, mas com preço de perfume nacional, custando sempre embaixo de R$200,00 ali, sempre nessa média, de R$200,00, R$200,00 e pouquinho, ou às vezes conseguem uma promoção um pouquinho abaixo disso, mas não vai passar muito dessa média de preço. É um perfume sensacional, elegante, muito, muito sofisticado, assim como a própria marca Mont Blanc sempre prezou pelos seus produtos. Qualidade realmente digna do nome Mont Blanc. E essa apresentação aqui, muito bonita. Deixa eu mostrar o frasco para vocês. Frasco bem bacana, de linhas bem retas, quadradão, com esse vidro bem espesso aqui embaixo. As letras cromadas na frente trazem o nome Starwalker e o nome da grife Mont Blanc. É meio difícil de ver aqui com o zoom, porque ele é bem translúcido. Mas é um frasco bem bonito. E aqui na frente, a tradicional estrelinha da Mont Blanc. Borrifador, excelente, como eu já mostrei aqui para vocês. Pulveriza muito bem e uma muito boa quantidade de perfume. É o perfume que você vai usar um pouco mais em borrifadas, porque ele não é um perfume assim tão intenso. Ele tem uma proposta bem diferente, de muito mais sutileza, de muito mais leveza. Ser um perfume com esse toque mais sutil, mais elegante, não tão pesado, que não chama tanta atenção. Mas é importante ressaltar, não é um perfume discreto, não é um perfume segundo a pele. É um perfume bem percebido, as pessoas percebem muito, tanto que elogiam muito. Ele só não é um perfume pesadão, ou muito invasivo, ou muito doce, muito amadeirado. Muito pelo contrário, ele é bem equilibrado. É um perfume muito bem construído, bem encaixado, como a maioria dos perfumes da Mont Blanc é. Então ele preza por essa elegância, por essa sutileza, num acorde bem sofisticado. Vou pegar aqui a pirâmide olfativa, as principais notas e as anotações que eu tirei dos testes feitos ao longo da última semana. Antes disso, a gente vai mostrar essa caixa, que é bem bonita. Aqui o azul em degradê, abrindo do centro para o final, com o logo aqui da Mont Blanc, e em cima o nome do perfume, o Star Walker. É uma caixa bem bonita mesmo. Aqui atrás as informações, e aqui embaixo o código de segurança, o betcode, e tudo mais que o perfume tem que ter. Ele também tem uma sobrecaixa aqui dentro, para proteger ainda mais o seu perfume. Perfume importado original com preço justo e garantia de procedência, você encontra na BM Imports. Link na descrição do vídeo foi de onde veio o meu Mont Blanc e Star Walker, e é de onde vem os meus perfumes importados, porque eu tenho certeza que lá o meu perfume vai ser original de verdade. O preço vai ser justo e o perfume vai chegar na minha casa muito bem embalado, muito bem protegido. Eles enviam para o Brasil inteiro, parcelam em 12 vezes no cartão. Então é muito fácil. E sem contar o atendimento deles, que é muito pessoalizado. Você não fala com o robô, não tem chat digital. Você atende ali, fala com o vendedor que vai te ajudar a escolher o perfume certo, vai buscar o perfume para você. Enfim, atendimento bem pessoalizado e todo o suporte que você precisar ter depois da sua compra. Vamos falar agora sobre o Mont Blanc Star Walker, pirâmide olfativa, notas, situações de uso e tudo mais, que você precisa saber desse perfume sensacional. Saída do perfume, bambu, pergamota e mandarina. Muita atenção nessa nota de bambu. E o bambu. Eu entendi a referência. Uma nota bem pouco usada na perfumaria, que é uma nota originalmente um acorde verde, de um acorde proeminente de um acorde verde, com um toque um pouquinho mais úmido, também migrando para uma secagem um pouquinho mais amadeirada. Uma nota sutil, levemente, mas muito levemente adocicada lá no finalzinho dessa secagem. Muito sutil, muito leve, que passa muita tranquilidade e um ar de limpeza para o perfume. Muito bem acompanhada pela bergamota e mandarina, que fazem um combo cítrico, não muito afiado, um pouquinho mais frutado, não tão suculento, para acompanhar essa nota de bambu. Mas o bambu, que é a nota de topo nesse perfume, permanece por muito mais tempo. Ele vai quase até a base, ele dura até um pouquinho mais da metade do coração desse perfume. E no coração do perfume tem sândalo, almíscar e cedro. Você vai sentir muito mais o almíscar e o cedro. O sândalo é aquela madeira mais cremosa, bem tradicional, que ela está mais na base desse coração e dá arredondada nas pontas do perfume, especialmente por conta desse cedro, que aqui é bem seco para não ficar muito agressivo. O sândalo dá uma arredondada nesse perfume, junto com um almíscar que traz muito conforto no coração do perfume. Aqui ainda o bambu está bem aparente na fragrância. É, tá bom. Na base, gengibre, nota de resina de abeto, noz moscada e âmbar. Como é que funciona? São dois momentos distintos desse perfume na sua secagem. Primeiro momento, onde o gengibre e a noz moscada aparecem mais, dá um toque um pouco mais energético para esse perfume, um pouco mais fresco também. E logo depois é que vai aparecer a resina de abeto e especialmente o âmbar, que aparece lá por uma quinta ou sexta hora do perfume, bem no finalzinho para dar uma leve adocicada no perfume. Esse não é um perfume doce, muito, muito pelo contrário. É um perfume bem neutro. Ele não tem esse acorde doce muito proeminente. Perfume muito equilibrado. Vamos falar sobre ocasiões de uso. Quem trabalha em ambiente de escritório, corporativo, ambiente de saúde, advogados, enfim, quem trabalha com contato com muitas pessoas, onde você vai estar perto de muitas pessoas, vai interagir com essas pessoas, um vendedor, um atendente de banco, um gerente de loja, onde as pessoas que vão estar perto de você podem gostar ou não de fragrâncias mais intensas. Esse aqui é um perfume muito equilibrado e muito confortável para esse ambiente. Quem trabalha na área da saúde ou da educação também funciona muito bem, porque nem sempre você vai ter um ambiente climatizado e você vai precisar de perfumes um pouco mais sutis, não tão bombásticos. Esse perfume vai se encaixar perfeitamente. E quem trabalha de terno e gravata, bom, aqui é o perfume da elegância. É um perfume extremamente elegante, sofisticado, sóbrio, bem masculino e muito, muito elegante, muito versátil, mesmo para quem trabalha ou quem mora em regiões muito quentes. Pode estar fazendo 45 graus, não importa. Ombank Starwalker vai te garantir uma fragrância elegante, mesmo em dias ou regiões de extremo calor. Essa é uma grande vantagem que ele tem. E outro ponto positivo, é um perfume que é termoativado. Essa nota de gengibre especialmente, junto com a noz moscada e também com o bambu, quando você transpira mais, quando a sua pele aquece mais, ela pega um pouquinho mais de força e reaparece mais um pouco. Não que o perfume vai ficar bombástico. Esse perfume não fica bombástico. Ele não é feito para ser assim. É um perfume feito para ser sutil, para ser leve, mas sem ficar apagado. Falando nisso, performance. Uma fixação muito boa de 7 horas e uma projeção que é difícil de medir, porque ele não tem aquele blast inicial muito intenso e depois vai caindo. Ele já sai desde o momento inicial para a potência que ele vai ficar na sua pele por muito tempo. Então é uma projeção assim, vamos lá. Primeiros 15 minutos, onde o cítrico é mais forte, chama mais atenção, e depois ele vai ficar numa linha mais reta, um pouco mais uniforme na evolução do perfume. Ele vai bem vivo na pele até umas 6 horas tranquilo. Dessas primeiras 6 horas você vai conseguir com certeza muitos elogios. O público feminino gosta muito da sua fragrância. Enfim, todo mundo gosta muito do Mont Blanc Star Walker, porque é um perfume que não agride o olfato de ninguém. Tem excelente qualidade, como todos os perfumes do Mont Blanc, e é um perfume essencial. Muito importante que você tenha na sua coleção, porque ele é muito versátil. E para ocasiões especiais, ou mais formalidade, onde você quer um perfume um pouco mais chique, mas não quer gastar muito, o Mont Blanc Star Walker com certeza vai te trazer isso. e muito bem no perfume bem moderno, perfume bem atualizado, um perfume coringa de excelente qualidade para somar na coleção de vocês. Gostou do conteúdo? Então volta de novo aqui amanhã, 11h30 da manhã, e para mais um vídeo com dicas sobre perfumaria. Muito obrigado e até uma próxima. Tchau.